A galera que segue aqui o canal TV Arroz, tudo bem? Tranquilo? Deixa eu falar de uma peça aqui que eu fiz aqui e que vocês vão gostar muito, que eu tô ligado. Essa aqui é uma manzona francesona, muito louca. Essa peça aqui é o seguinte, uma bancada aqui em cima e mais uma prateleira aqui embaixo. Uma tábua que pega daqui aqui. Olha que peça top, mano. Olha que da hora, viu aí? 50 centímetros, 60 de altura. Vai ter uma prateleira embaixo e uma pia em cima. Tá vendo aí? Ótima ideia aí pra banheiro. Fica muito legal. Top demais a peça. E é isso aí. Curtiu a peça? Deixe seu like aí e se inscreva no canal TV Arroz e aprenda a fazer essas peças aí. Falou, galerinha. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Qualquer coisa, se inscreve lá no nosso Instagram arroba artesoda19 e deixe seu comentário lá. E é nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau.